Chegou o momento de sabermos alguns dos destaques do portal A8SE. É hora do A8 no BG. Olha quem está de volta. Informações com Luciana Góes. Luciana, tiro meu chapéu pra você. Bom dia. Olá, bom dia a você que acompanha o Balanço Geral. Estamos de volta ao A8SE. A gente começa falando que o gás natural vai ficar mais barato. O anúncio foi feito pela Petrobras e a redução será de 7,1%, o que começa a valer já a partir do dia 1º de agosto. E a Fundate anunciou novas oportunidades de emprego, tanto para ampla concorrência como para pessoas com deficiência. E não é necessário experiência. São diversos segmentos, entre vendedor, serviços gerais, porteiro e muito mais. Quem deseja participar, basta ir à sede da Fundate para realizar o cadastro ou atualizar. Para conferir todas as vagas, basta você acessar o portal A8SE. E também no portal você confere como fica a previsão do tempo neste fim de semana e também os eventos que vão acontecer neste sábado e domingo, tanto na capital como no interior do estado. Já adianto, tem grandes eventos esportivos, viu? Segunda-feira eu volto e aguardo você. Bom fim de semana. Obrigado, Luciana. Baita profissional, Luciana. Viu? Que bom. Prazer em ter estudado com a Luciana, ter aprendido com ela e continuar aprendendo aqui também nesse ambiente de trabalho. Só reforçando, essas e outras notícias estão no nosso portal, o A8SE.com. Está aparecendo aí na tela, né? Portal A8SE. Você acessa ao longo de todo o dia as informações que estarão lá. 24 horas por dia, você tem informação no portal A8SE.